Operação Carga Oculta da Polícia Federal Combate Crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas praticados por grupo criminoso que atua no Piauí e Ceará, hein? Olha aí, ó. Foram cumpridos cinco mandatos de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Tanto de droga aí, velho. Tu é doido? Olha aí, ó. Dá pra construir uma churrasqueira. Olha aí, ó. Pensa que é tijolo, né? Aí é só droga. Chico Filho traz a informação, Príncipe Seresteiro. Se você quiser, ele canta na sua festa, viu? É, ele tem a caixinha dele, microfone, tudo. Chico Filho, Príncipe da Seresta, tá ganhando dinheiro. Vai, Chico, decola e canta. A deflagrar a Operação Carga Oculta foi iniciado quando um traficante foi preso em Teresina. Durante uma abordagem em um ônibus. O criminoso tinha na bagagem 77 tabletes de maconha, que estavam distribuídos em várias malas. O traficante tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. Dando continuidade às investigações, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carga Oculta de forma simultânea aqui no Piauí e também no vizinho estado do Ceará, dando cumprimento a oito mandados judiciais, sendo cinco de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico e a Associação Interestadual para Tráfico de Drogas, com pena de até 25 anos de prisão. Tá certo, tá aí o trabalho da polícia. Polícia Federal. As polícias estão trabalhando pra caramba aí. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia do Município. As polícias lutando aí pra combater o tráfico de drogas e amenizar essa situação que tá hoje no nosso país aí, ó. Tudo isso aí, ó. Acaba pegar, acaba roubar a mãe, mata até o pai, se for possível, pra poder consumir essa porqueira aí. Porqueira. Coisa do pé de bode!